Descrição técnica Cilindro 6 Detecção de falha de ignição O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O motivo para um código P0306 ser armazenado no seu veículo OBDI é que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma falha de ignição do cilindro individual, um P0306 se aplica especificamente ao cilindro número 6. Consulte uma fonte confiável de informações do veículo para obter a localização do cilindro número 6 do veículo em questão. Esse tipo de código pode ser causado por um problema de fornecimento de combustível, um grande vazamento de vácuo, um mau funcionamento da recirculação de gases de escape, EGR, ou falha mecânica do motor, mas geralmente é o resultado de um defeito no sistema de ignição que resulta em uma faísca baixa ou nenhuma doença. Praticamente todos os veículos equipados com OBDI usam um sistema de ignição sem bobina e sem bobina COP. Ignição por bobina COP é controlado pelo PCM para efetuar a faísca e o tempo de ignição precisos. O PCM calcula os sinais de entrada do sensor de posição do virabrequim, sensor de posição da árvore de camis e sensor de posição do acelerador, entre outros, dependendo do veículo. Para configurar uma estratégia de tempo de ignição, num sentido realista, o sensor de posição da árvore de camis e o sensor de posição da cambota são vitais para o funcionamento do sistema de ignição OBDI. Usando sinais de entrada desses sensores, o PCM fornece um sinal de tensão que faz com que as bobinas de ignição de alta intensidade, geralmente uma para cada cilindro, sejam acionadas em ordem sequencial, como a cambota gira a uma velocidade aproximadamente duas vezes mais rápida que a S árvore S de camis, é crucial que o PCM saiba sua posição exata, geral e em relação um ao outro. Um método simples de explicar esse aspecto da operação do motor é o seguinte, o ponto morto superior TDC é o ponto em que a cambota e a S árvore S de camis se alinham com o pistão para o cilindro número 1, em seu ponto mais alto e a válvula de admissão S para o cilindro número 1, aberto, isso é conhecido como curso de compressão, durante o curso de compressão, ar e combustível são aspirados para a câmara de combustão, neste ponto, é necessária uma faísca de ignição para causar combustão, o PCM reconhece a posição do eixo de manivela e da árvore de camis e inicia o sinal de tensão necessário para resultar em uma faísca de alta intensidade da bobina de ignição, a combustão no cilindro impulsiona o pistão de volta para baixo, à medida que o motor passa pelo curso de compressão e o pistão número 1 começa a se mover em direção ao eixo de manivela, as válvulas de admissão são fechadas, isso inicia o curso de escape, à medida que o eixo de manivela completa outra revolução, o pistão número 1 atinge novamente seu ponto mais alto, como a árvore de camis completou apenas meia rotação, a válvula de admissão permanece fechada e a válvula de escape é aberta, na parte superior do curso de escape, nenhuma faísca de ignição é necessária, pois este curso é usado para empurrar os gases de escape para fora do cilindro, através da abertura criada pela S, válvula S, de escape aberta, S e no coletor de escape, a operação típica da bobina de ignição de alta intensidade é realizada com um fornecimento constante de tensão da bateria com fusível, comutada, presente apenas com a chave de ignição colocada na posição ON parêntese que fecha e um pulso de terra fornecido, no instante apropriado pelo PCM, quando o pulso de terra é aplicado ao circuito da bobina de ignição primário, a bobina emite uma faísca de alta intensidade, até 50 mil volts por uma fração de segundo, essa faísca de alta intensidade é transferida através de um fio ou bota da vela e uma vela de ignição, que é rosqueada na cabeça do cilindro ou no coletor de admissão, onde entra em contato com uma mistura precisa de ar, combustível, o resultado é uma explosão controlada, se essa explosão não ocorrer, o nível de RPM do mecanismo é afetado e o PCM o detecta, depois disso, o PCM monitora a posição da árvore de camis, a posição da cambota e as entradas individuais de tensão de feedback da bobina para determinar qual cilindro falhou ou está falhando atualmente, se a falha de ignição do cilindro não for consistente ou grave o suficiente, o código poderá aparecer como pendente e a lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, poderá piscar apenas quando o PCM realmente detectar uma falha de ignição, depois se apaga quando não o faz. O sistema foi projetado dessa maneira para alertar o motorista de que uma falha no motor desse grau pode ser prejudicial ao conversor catalítico e a outros componentes do motor assim que a falha de ignição se tornar mais consistente e grave, um P0306 será armazenado e ocorrerá uma iluminação 1000 constante, gravidade e sintomas do código. As condições que promovem o armazenamento de um P0306 provavelmente causarão um catalisador ou danos ao motor, este código deve ser classificado como grave, os sintomas podem incluir, desempenho reduzido do motor, sensação áspera ou instável do motor, em marcha lenta ou sob aceleração leve, odor estranho dos gases de escape do motor, piscando ou iluminação constante da 1000, lâmpada indicadora de mal funcionamento, causas. Um código P0306 pode significar que um ou mais dos seguintes aconteceu, bobina, S, de ignição defeituosa, S, vela, S, de ignição defeituosa, fios da vela de ignição ou botas de vela de ignição injetor, S com defeito, S com defeito sistema de fornecimento de combustível com defeito, bomba de combustível, relé da bomba de combustível, injetores de combustível ou filtro de combustível, motor principal, válvula EGR de vazamento de vácuo presa na posição aberta, aberta, portas EGR obstruídas, etapas de diagnóstico e reparo, um scanner de diagnóstico, volt, homímetro digital, DVOM e uma fonte confiável de informações do veículo serão necessários para diagnosticar um código armazenado ou pendente P0306. Comece seu diagnóstico com uma inspeção visual da bobina de ignição afetada, da vela de ignição e da bota da vela de ignição os componentes que estão contaminados com líquido, óleo, líquido de arrefecimento do motor ou água, devem ser limpos ou substituídos se o intervalo de manutenção recomendado exigir tudo, faísca substituição do plugue, é um bom momento para fazê-lo, inspecione a fiação e os conectores primários, quanto a bobina de ignição em questão, e faça os reparos que forem necessários códigos conforme a chave no motor KOR, ouça a presença de um grande vazamento de vácuo e faça reparos, se necessário, se códigos de exaustão LIM ou códigos de suprimento de combustível acompanham o código de falha de ignição, eles devem ser diagnosticados e reparados primeiro, todos os códigos de posição da válvula EGR devem ser retificados antes do diagnóstico de um código de falha de ignição, devem ser abordados códigos de fluxo EGR insuficientes antes de diagnosticar este código, todos os problemas listados acima foram corrigidos, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro, gosto de escrever essas informações, pois podem ser úteis mais tarde, agora, limpe os códigos e veja se o P0306 é redefinido durante um longo test drive, se o código for redefinido, use a fonte de informações do veículo para pesquisar boletins de serviço técnico, o TSB, que pertencem aos sintomas e códigos em questão, como as listas TSB são compiladas a partir de muitos milhares de reparos, as informações encontradas na apropriada provavelmente ajudarão você a fazer um diagnóstico correto, tome cuidado para localizar o cilindro que está com defeito, uma vez feito isso, você deve identificar a causa exata do mau funcionamento, você pode passar muitas horas testando componentes individuais, mas eu tenho um sistema simples para realizar essa tarefa, o procedimento descrito é para um veículo equipado com uma transmissão automática, os veículos equipados com transmissão manual também podem ser testados dessa maneira, mas é mais desafiador, é o seguinte, determine em qual intervalo de RPM a falha de ignição ocorre com mais frequência, isso pode ser feito testando a direção ou verificando os dados do quadro de congelamento com a faixa de RPM determinada, ligue o motor e permita que ele atinja a temperatura operacional normal, coloque um calço nos dois lados das rodas motrizes do veículo, peça a um assistente para sentar no banco do motorista e coloque a alavanca de câmbio em drive com o freio de estacionamento acionado e o pé pressionado firmemente no pedal do freio, posicione-se ao lado da frente do veículo para poder alcançar o motor, com o capô aberto e seguro, aumente o nível de RPM pressionando o pedal do acelerador até que a falha de ignição seja exibida, com o motor com falha, levante cuidadosamente a bobina de ignição de sua posição e observe o grau de faísca de alta intensidade sendo produzida, a faísca de alta intensidade deve ser azul brilhante impressionante e intensidade, caso contrário, suspeite de uma bobina de ignição defeituosa, se não tiver certeza sobre o nível de faísca produzido pela bobina em questão, levante uma bobina de trabalho conhecida de sua posição e observe o grau de faísca. Substituição da vela de ignição e da bota Fio correspondentes é recomendado se a bobina de ignição precisar ser substituída Se a bobina de ignição parecer estar disparando normalmente, desligue o motor e insira uma vela de ignição em bom estado na bota, fio reinicie o motor e peça ao assistente que repita o procedimento. Observe a faísca de alta intensidade através da vela de ignição também deve ser azul brilhante e intenso na natureza, caso contrário, suspeite de uma vela de ignição defeituosa para o cilindro em questão, se a faísca de alta intensidade para o cilindro afetado parecer normal, você pode executar um teste semelhante para o injetor de combustível, desconectando-o cuidadosamente para verificar se há alguma diferença no motor, RPM é detectado, um injetor de combustível em funcionamento também emitirá um som audível de tic-tac se o injetor de combustível estiver inoperante, use uma luz de nó para testar a voltagem e um sinal de aterramento, no conector do injetor, enquanto o motor estiver em funcionamento, na maioria dos casos, você encontrará o causa da falha de ignição quando você terminar de testar a faísca de alta intensidade, sabe-se que os sistemas EGR que usam um sistema para injetar gases de escape em cilindros individuais causam sintomas que simulam uma condição de falha de ignição, os portais do cilindro EGR entupem e fazem com que todos os gases EGR sejam despejados em um cilindro, resultando em falha de ignição, tenha cuidado ao testar faíscas de alta intensidade, 50 mil volts podem ser prejudiciais ou até fatais em circunstâncias extremas ao testar faíscas de alta intensidade, mantenha-as afastadas de fontes de combustível para evitar uma catástrofe e vídeo de falha na ignição do cilindro Não somos afiliados com os produtores deste vídeo, é útil para um bricolage que possa enfrentar uma falha de ignição de um único cilindro, por isso estamos incluindo-o como outro recurso gratuito que pode ajudar no diagnóstico e reparo de um P0306 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal ahins Obrigado.